Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Estou indo hoje para a Feira Livre, a feira aqui da cidade de Manhinha, minha cidade, e vou levar vocês conosco. Estamos indo para comer o quê? Pastel. Que a gente tanto ama. Vou levar vocês conosco. Aqui está com a gente, ó, o nosso amigão. Ailton. Ailton. A gente chamou ele para passear com a gente e é isso. Para você que é novo e caiu do paraquedas, seja muito bem-vindo, já vai se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, deixa aquele like. O quê, mãe? Aquele like tampada. Comenta que a gente ama responder vocês e nos acompanha também no Instagram. A gente está sempre presente por lá. E é isso, né? Vamos embora? Bora. Cá estamos nós. O mozão já está por aqui com o meu pequenininho. Cadê o menino de mamãe? Cadê? Estamos fazendo o quê? Falando da vida do povo, né, mãe? Eu falo de bem, mãe. De bem, mãe. Estou gravando o povo, pegou. Boa. É isso aí. Gente, olha só. Acabamos de chegar aqui na feira. Já estamos subindo para comer o quê? Pastel. O mozão está por aqui. Passamos na lojinha de Linaldo, mas eu nem filmei porque depois eu venho. Aí Viva aí com a gente também para comprar pastel para o Carlos, para o marido dela, meu primo. Que muita gente pensa que Carlinhos é meu irmão. Não é, gente. Ele é primo, mas é como se fosse, né? A gente nasceu e se criou junto. O Ailton também, viu? Isso. Não foi, Ailton? Nascemos e se criamos junto. Toda vez que a gente vem para a feira, a feira já está o quê? Acabando. Mas também a gente deixa para vir tarde. Toda vez é a mesma coisa. E o tempo, gente, está assim, ó. Chove e faz sol. O meu irmão gosta da feira. Não é? Pô, mãe, pode tirar a sombrinha já, viu? Desarma aí para ela, amor. Já parou de chover. Tudo bom, Seu Dão? Tudo bom, Seu Dão? Só está bem, né? Vamos aí. Ailton está aparecendo aqueles prefeitos. Passa, fala com todo mundo. Todo mundo reconhece ele, né, amor? Vai ser vereador. Vai ser vereador, Ailton. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Filipe? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Já fomos em dois bancos de pastel E acabou, não tem pastel Agora a gente vai pra ali ver se tem Aí a gente tava dizendo que o problema Não é a gente, é a Ailton Primeira vez que vem com a gente, né mãe E não tem pastel O problema foi a gente, que a Ailton chegou Seis horas lá em casa Seis horas da manhã ele tava lá em casa Esperando a gente pra vir comer pastel E nada, não foi a Ailton Então o problema é nós Não é a Ailton não Chegamos já, a gente encontramos pastel O mozão tá por aqui, ó A mãe aqui Ailton, cadê o teu, Ailton? O meu tá fazendo agora ali Tá fazendo ainda aí Não, pode deixar que o meu vai chegar daqui a pouco Mãinha quer dar o mordido? Não pode, né Ailton? Bom apetite Bom apetite Pronto, dá aí o teu amor esse Pronto Pronto Chegou meu agora aqui Pede o suquinho O pão meu Chegou agora Ailton Vai, Ailton Coma Só um dia de queijo Viu, meu gente Tem suco de queijo? Meu menininho tá aqui Mãe titia Viu, né? Eita Que ele tá bravo Gente, hoje não tá meio bom não Viu? Até o suco Só teve um copinho Aí foi pra quem? Pra Ailton Que a gente convidou a Ailton Né, Ailton? Gente que cedeu, né Ailton? Aí é o suco de maracuja A Ailton tá mais nervoso Tá mais nervoso Que mozão Aí ficou pra Ailton Esse é o Divi Enfim, já pegou o pastelzinho Já peguei o meu também Aqui, ó Tá gostoso Não tá, nego? Pode ir pegando ele lá Pronto Quase que a gente ficava sem Só tem dois agora Foi porque, Ailton O problema Chegaram atrasados Chegaram atrasados O horário é seis horas da manhã De que hora é agora? Uma de onze Tá errado, tá? Tá errado, velho Tá terminando a fila já, velho Tá errado, né Maria? Tá A culpa disso daí Parece que foi de Maria Que Maria tava demorando A culpa foi sua Que entrou pro banheiro Pra tomar um banho Passou um e vinte minutos Ou trinta Ué, tá rindo Maria mente tanto Que nem mãe Eu tomei hoje Só tomo banho dia de domingo Uma vez na semana Hoje é sábado Apoita o cheiro Tá rindo que Maria é mentirosa É só uma vez na semana Pra não gastar Tu passa muito tempo Você toma banho E eu tava limpando Dizendo que tu tomou banho Tu ele me dizer Alô Cês horas da manhã Eu tava na porta de Maria Passei Ninguém foi subir Desci Foi cuidar Três de novo lá Obrigada Ih, quase dava errado Não sei? Foi? Quase dava errado Quase dava errado Mas deu certo Nós demos em Quatro pasterias Não achamos Só isso aqui só É por isso que tu tomou suco De maracujá Aqui já tava nervoso Tava nervoso já Tive que tomar o suco Foi isso mesmo O negócio tá aqui aí Que toda vez que a gente Vai comer alguma coisa na feira Tu já sabe o ditado Qual é? Eu como sempre E é só o que paga Olha aí Tá vendo Maria? Olha aí Olha ela puxando o dedo do bolso Isso Olha 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 Dessa vez ela vai pagar Dessa vez ela vai pagar Dessa vez ela enganava E não pagava não Eu só vim agora Só porque tá aqui Dessa vez de onde? Será que ela tá se amostrando? Será? Tá não Tá se amostrando Maria Por causa de Ailton Pra tudo ter uma vez Uma vez só é? Não Começou agora Agora toda vez ela que paga Não é não? Toda vez ela vai se pagar Não tem mais pastel Não tem Mas e outro dia? Não Não tem Não Não Na outra vez Nós vem mais cedo Porque quando ela tem repagando A gente tem que aproveitar Exatamente Vem mais cedo com ela E é difícil dela pagar E é né? Muito difícil É Mas hoje ela vai pagar hoje Né Maria Difícil é ela Porque ela é um pão duro Carreno Toda eu pagar E ela nada 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 Agora é ela agora Tá vendo? Quem paga é o quem? A sogra Gente, olha só Távamos comendo Pastelzinho E ganhei o que? O bolo Mostra aqui amor Pessoal, vê 50% cacau E 50% trigo Eu acho que foi o que eu entendi O banco fica aqui do lado Deixa eu mostrar pra vocês Ó Foi esse daqui É 50% cacau Ó pai É 50% 50% o que? 50% cacau É uma delícia E é? Tá de quanto o bolo? Tá de 10 reais o quilo 10 reais o quilo Tá gente? Ó Explica aí sobre o bolo 50% Vai Nós temos aqui Bolo xadrez Certo Chocolate 50% cacau Da Melk Sim Temos bolo de maracujá Uma delícia Com cafezinho quente Temos aqui Nesse friozinho Bolo de rolo Bolo de rolo 8 reais a unidade Mais barato do que lá em Recife Lá é 12 Bolo de laranja Da laranja mesmo Da fruta Esse é o de chocolate Do mesmo Só que Pra pesar na patina É mescoado né esse? É o mesmo daquele Chocolate E aqui temos o macaxeira Hum Cafézinho É o que manhã gosta né mãe? 10 reais É o que pra mim Pronto já vou pegar Temos aqui o de barra branca Com canela Certo Nós temos representantes Nesses cantos Ninguém Quer deixar o contato? Deixa sim O zap 87DDD 988730261 João do Bolo Estamos muito na feira Deu um soninho no meu menino Aí meu menino Tomou um gagal E tá com um soninho Vai tirar um cochilinho né meu amor? Vai Fale Carlos Ô Carlos Todo mundo pensa Que tu é irmão da minha pretinha Não é É o que? É primo É mesmo que ser irmão né? É primo Se criou junto É quando se for cinco anos É Consideram muito ele Tanto ele como o comadre de Azilene Né? A irmã dele É É mesmo que ser irmão Todo mundo Família É o que Maria? O que é isso aí? Maria Bebe Serve pra que? Diga Eu pra que serve Vai Tem que botar um negócio pra aqui E solta assim E ele sai girando no chão Olha Obrigado Sai brigando com o outro Sai brigando com o outro Aí tu sabe Aí ele tá desenrolado né Tem apoio Tu assistia muito esse desenho Porque eu fui criança né Eu me vi brincando também Eu vou lavar isso aqui Pra João Miguel Esse daí Pra João Miguel O João Miguel não atira ainda não Maria Oxê Isso não é rana não A gente sabe brincar assim Pra ele fazer assim Então E bota esse disquinho E tu fica na frente Aí lá perto Nesse botãozinho aí Vai jogar mais focada Não é bom né Maria é Olha Bota esse disquinho aqui Dentro da boquinha dele É não? Bota onde? Ó Dentro da boquinha dele Nem sabe Em cima aqui Tá aqui abre Aí bota o disquinho dele Balança ela E aperta aí E sai disparado Aí Aí tu fica na frente João Miguel da Tiro Oxê Isso não dói não Vai nós ver Bora Gente Olha só Vou levar meu sabão Né Meu sabonete Aroeira Que não pode faltar Vou levar dois Já pedi pra separar Tô levando desse daqui Do maior 500ml Tá vendo Tá por 20 reais Aí tem um menorzinho também De 250 Que é 10 Quase a mesma coisa Né Então vou levar logo do maior Aqui tem esses potinhos Ó que lindo gente Esse rosinha Tá vendo Olha que lindo Minha gente Essas taças Meu Deus É o luxo Muito chique Pra beber água Suco Fazer aquela mesa posta Olha essa chaleira A de apito Tá E ela apita Amanhã tem uma Amanhã tem arrozinha Ó Esse potinho aqui É o de café Pra colocar O coador Tá vendo E já vem o potinho Pra você armazenar Os cafés Tá por quanto 12 reais Ó Bem baratinho Aí aqui também Tem uns copos Americanos Ó E também as garrafas De café Tá de 35 Gente Ó que linda Essa daqui Lembra aquelas Do tempo de vovó Sabe Bem linda mesmo Quando eu fizer Minha laje lá atrás Eu vou querer Coisas nesse estilo Sabe Nesse estilo Assim Aí eu vou querer Aí aqui ó Tem coisinhas Gente Coisa de criança Tem com força Tá ó Tem aqui ó Esse potinho Tá vendo Pra isso aqui É bom pra praia Gente Levar João Miguel Pra praia Ó que lindo 12 reais Também vai brincar Em casa né As crianças de areinha Aí vem ó O Waldinho A pá E uma colherzinha Amanhã comprou um Desse daqui Pra João Miguel Gente João Miguel Eu amo Ele gosta de ver A luzinha acesa Tem as musiquinhas Tá vendo Tem de tudo Tem de tudo aqui ó Ó Uma variedade enorme E o melhor Gente Tudo bem baratinho Sabe Olha que lindo Esse escorredor De arroz Macarrão Né ó Tá de 18 reais Ó que lindo Esse vermelho Meus amores Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Nesse vlog Em família Fomos pra feira livre Comer um pastelzinho Que eu amo Fazia tempo Que não tinha comida Esse pastelzinho E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau